Aperta mais não, menino. O que foi, menina? Aperta mais não. Oi, povo. Bom dia, gente. Estamos embarcando agora. Vamos para a Porta Leia. A gente vai lá que é você. Só está indo eu, manhã. A princesinha da Disney. Oxe, que língua ferro, mulher. Minha língua é língua. O que aconteceu até no avião? Entregou a Deus? Eu assustei a Deus. Já recei, filha. Já me bezei tudo. Sim, gente. Mas ela não veio porque ela me ligou. Já disse que estava melhor ontem, mas... O que foi, menina? Hã? Bota aqui, minha doutora. Mas agora não. Só quando o avião decora. Agora não pode. Nossa senhora não vai parar. E aí ela disse que não estava muito bem, não. Porque ela deixava aí de outra vez. Aí falou que não vinha. E é isso, né? Fiquei triste. O que ele vai dar a Zé Vinha, é isso. Para a gente fechar a viagem. Mas, enfim. Já liguei para ela aqui para saber. Ela disse que ainda está um pouco assim. Mas que vai melhorar. Não foi em Deus. Eu não lembro, Maria José, hoje de manhã. Eu não lembro, Maria José, hoje de manhã. Ai, gente, o cara é horroroso. Todo dia nasce mais espinha no meu rosto. Só para isso. Mas só o resto é aceitar as espinhas. Vou tomar uma boa dose de rucotã. Não, não foi. Não, não foi. Não, não foi. Isabela, 27 eco não está bom. Eu não sei se eu vou depois quando eu vou para a minha touca. O que foi? Nada, mulher. É só tanto sua beleza. Estou falando aqui. Hã? Fala, velho, que foi bom. Casado. Só tem, mulher. Só fala com o casado. A senhora é dessas. É, o casado deixa para depois. Me conta, o que espera dessa viagem? Muito boy, não me pensava. Hã? É, muito cearense. Muito boy. Oxe, tu só vê sem boy, Fumé? Pô, pensando em quê? Aqui tu vai na honra, Babu, atrás do cearense. Vai, manhã. Hã? Não dá honra. Vai lá. Ah, vem. Vai nas aulas da NAC. Ela vai fazer coisa, se prostituir. Passou esse tempo, já. Ah, foi, Dara. É mentira. O cara que só me tira. E é, menino? Tem tanta conversação desse homem, nesse avião. Quem? Ai, eu amo tanto conversa do outro. Tô dando ouro, gente. Olha, um coraçãozinho aqui. Botou uma foto minha aqui, minha querida. Eu vou botar uma foto de um boy. Não, ela tá minha. Que jeito, ó. Olha aí. Ela tá de macho, ué. É. Ela tá mais bonita hoje. O rosto tá assim, um pouco acertado, a pele e tal. Eu tô achando um pouco mais fina na cara. Não. Não tá bonha. Não tá tão fina, mas minha pele é muito melhor que sim. Eu tô falando que eu, dos outros, pra mim. A sua tá destruída, filha. A senhora é ridícula. A sua tá acabada, viu? A senhora tá com a boca quentíssima. E, ó, mentira. Tô com mentos aqui, gatinha. Fia, porém, o alto maravilhoso. Tudo certo. Fala que o povo tem boca quente. Tudo mentira, gente. Quem tem boca quente é ele. Fia, mas o alto é refrescantíssimo. Ela tá agora assim, ó. E tá um dragão aqui, viu? Tá com a senhora. A senhora tá me embajando muito. Eu tava com mentos aqui agora. Tava com o quê? Com mentos. Ai, tá vindo aí. Isso é a prova. Todo mundo tá chupando. Por quê, meu? Arranquinha a câmera. Deixa eu virar a câmera pra tu. Pronto, agora vai. Clica aqui nessa bolinha. Mas faz a pose, moleque. Que pose? Eu ia gravar. Oi? Eu ia gravar um negócio aqui. E olha, faz a pose pra foto, viu? Não, eu vou gravar um negócio aqui. O quê? Você vai gravar o quê, menina? Hein, mãe? O avião, quando partir. Quando o quê? Fazer a partida. Aí a senhora quer filmar, é? É. Se não, eu soube que essa já distribui pra aquele bairro da Rodalha. Ou aonde nenhum, gatinha. Pode perguntar qualquer um lá. Não te leve aí fora. Eu vejo que eu tô falando sério. Olha, inglês, minha filha. Tá passada com ela, é o... Como é bilíngue. Mas você nem o que é bilíngue. Como é? Nem o que é bilíngue. É, ela é bilíngue. Aham. Oi, mulher. Morta. Ela tá assistindo o Geraldo Luiz, é? É. Não perdi um programa, mãe. Até no avião. Não. Com a minha conversa, menina? Eu lá já fui com a motel. Oi? Com a motel, motel. Que bom. Que motel, mãe. Não deu pra motel não, hein? Então, já é. Hotel, motel, sei lá. Deus acompanhe nós. Amém. É. Lê, Léo Santana, ali. Oi? É, Léo. É, Léo. Tá onde é? Ai, de bom, né, se quiser. É, não. Mulher. Não é amanhã. Ou quando seria Léo... Não é amanhã. É ali mesmo. Não sei, não. Tem o que? Parece Léo, é? É. Mas vai lá, se tem que dar certo. Tu vai amanhã. Hã? Vai lá então, pergunte lá, senhor. Vai. É o que, menina? Se o menino era Santana, eu acho que é, viu? Mulher dele não, meu. Eu tava te perturbando. Mas eu acho que é. Não sei. Não sei. Mulher. Hã?